...da liberação, porque há diferenças na bancada em relação a isso. Eu, particularmente, tenho uma posição contrária a esse projeto de liberação de armas no Brasil e tenho uma visão muito clara, sobretudo, em relação à questão rural. Porque, na questão rural, a liberação de armas não vai resolver o problema dos proprietários rurais. Vai colocar lenha na fogueira dos conflitos agrários, que vão ser resolvidos na bala, como nunca aconteceu nesse país, se a gente continuar incentivando a proliferação de armas. Por essa razão, eu prefiro acompanhar o Papa, que disse que armas não servem para nada, a não ser para a morte.